Ataca de banh, ataca de banh, ataca de banh, ataca de banh, ataca de banh Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Ataca de banh, ataca de banh, ataca de banh, ataca de banh Caralho Henrique de Ferraz é brabo mesmo Fala aquela foda pra ela, vai, 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 vai O bagulho fica doido, vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereleca na minha cara Então que caceta e trava, então trava aqui que senta Esse é o Riquem de Ferraz, que já ponta na refogueta Então que caceta e trava, então trava aqui que senta Esse é o Riquem de Ferraz, que já ponta na refogueta Então que caceta e trava, então trava aqui que senta Esse é o Riquem de Ferraz, que já ponta na refogueta Olha só como ela vem, com a pereleca na minha cara Com a pereleca na minha cara Olha só como ela vem, com a pereleca na minha cara Com a peradeca na minha cara Olha só como ela vem Com a peradeca na minha cara Com a peradeca na minha cara Com a peradeca na minha cara Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Caralho Henrique de Ferraz é brabo mesmo Saca aquela foda pra ela, vai, 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 vai O bagulho fica doido Vem mulher na putaria Vem mulher, dança e não para Olha só como ela vem Com a peradeca na minha cara Com a peradeca na minha cara Olha só como ela vem Com a peradeca na minha cara Com a peradeca na minha cara Olha só como ela vem Com a peradeca na minha cara Com a peradeca na minha cara Com a peradeca na minha cara Então que caceta em trava Então trava o que senta Então trava o que senta Esse é o Henrique de Ferraz E já ponta na refogueta Então que caceta em trava Então trava o que senta Esse é o Henrique de Ferraz Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara Aí funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito